O ano de 2020 deve terminar com as principais economias do mundo em queda. Talvez só a China escape, mas também existe um grupo de setores e principalmente de empresas que vem sendo chamados de ganhadores das mudanças trazidas pela pandemia. É verdade, há casos de empresas que eram quase desconhecidas antes da pandemia e depois viraram sucesso, como o Zoom, aquele software de videoconferência. Mas as transformações trazidas pela aparição do Covid-19 beneficiaram principalmente os maiores gigantes da tecnologia. E entre eles, poucos se beneficiaram como o Netflix. A plataforma de streaming de vídeos capitalizou em benefício próprio as medidas de isolamento, atraindo 16 milhões de novos assinantes. Hoje, o Netflix é quase uma necessidade no lazer das pessoas, moldando hábitos, fenômenos, culturais. Mas será que também é um bom investimento? O Cafeína de hoje responde, como sempre, com números, dados e até piadelas de sanidade. Isso e tudo mais depois da nossa contagiante vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína está do ar, a gente acorda cedo. O dia começou para nós, para o Doni mais cedo, já que ele mora em algumas distâncias de São Paulo, um lugar com muita natureza, muitos pássaros, galos, galinhas, quase o zoológico de Doni de Núdio. Que nada. Mas tudo bem, sim, eu tenho que pegar um trânsito maior. Sabe que hoje já teve trânsito. Já teve? Já teve? Já, já. Muita coisa mudou. Já, já mudou. O Gustavo mudou para o passado, entendeu? Estamos de volta para o passado, trânsito voltando à cidade de São Paulo. Mar, te sinto muito, mas você está preso aqui. Então, Samidana, o Netflix ou a Netflix, talvez algumas pessoas tenham visto essa escalada onde nós falamos o, e o que interessa é o que a companhia fala. Sim. Né? E o que ela fala? E no site www.netflix.com tem aqui a chamadinha. Veja séries e filmes na Netflix. Então é A. Então é provável que seja A. Exatamente, a companhia que escolhe. Agora, a liberdade está aí para cada um errar como quiser. Exatamente. Então não iremos regravar a escalada. Não, porque a gente tem muita personalidade. Muito bem, Samidana. A gente erra com convicção. Então vamos começar a falar a respeito dessa companhia. E a ação da gigante do streaming acumula uma alta impressionante desde janeiro, com pandemia e tudo, ou talvez potencializada ainda mais por causa da pandemia do isolamento social. Não é? É isso que aconteceu. Então para você entender a empresa, nós trouxemos aqui uma espécie de uma ressonância de um raio-x com os números dela, Samidana. Tem 193 milhões de assinantes. Bastante. São 60 milhões nos Estados Unidos. No isolamento, subiu 16 milhões. Está presente em 190 países e o valor de mercado é de 215 bilhões de dólares. Lucro líquido no segundo trimestre é 6,15 bilhões de dólares. Uma coisa curiosa sobre a empresa é que ela não é tão novinha como outras plataformas de sucesso, tal, como Uber, Airbnb e diversas que surgiram ou surgiram lá por 2007, 2008. O Netflix, Doni, começa em 97. O ano é 1997 e Reed Hastings esquece de devolver dentro do prazo o VHS do filme Apollo 13 a Blockbuster. Resultado, uma multa de 40 dólares e a derrocada da maior videolocadora já existente no mundo. Presente em mais de 140 milhões de casas no planeta, a Netflix nasceu da insatisfação de um consumidor. Pelo menos, essa é a versão contada pelo Reed, um dos fundadores. Criada por ele e por Mark Randolph, na Califórnia, a Netflix aproveitou uma tecnologia que emergia para entrar no mercado, o DVD. Com 2 milhões e meio de dólares investidos, a empresa lançou em 98 o primeiro serviço de locação online de DVDs, o Netflix.com. No ano seguinte, criou o primeiro programa de assinaturas. Com 16 dólares por mês, era possível alugar até 4 DVDs de uma só vez, sem multas por atraso e sem data de devolução. Em pouco tempo, a Netflix já alugava mais de 10 mil DVDs por mês e tinha uma receita anual de 5 milhões de dólares. No ano 2000, foi bater na porta da Blockbuster. A ideia era ser comprada para criar o Blockbuster.com. Mas a empresa, que na época tinha uma receita de 4 bilhões e meio de dólares por ano, não quis comprar a Netflix pela bagatela de 50 milhões. Aqueles 40 dólares do VHS do Apollo 13 começavam a ficar caros. A popularização do DVD e o atentado terrorista de 11 de setembro impulsionaram ainda mais o crescimento da Netflix. Com medo de sair às ruas, os norte-americanos passaram a contar cada vez mais com o serviço de assinaturas e delivery da empresa. Em 2003, a Netflix ultrapassou a marca de 1 milhão de assinantes. Em 2005, alugava mais de 1 milhão de DVDs por dia e tinha mais de 4 milhões de assinantes. Até que em 2007, anunciou o nascimento do serviço de streaming. Parcerias com o Playstation, Microsoft e Apple fizeram a empresa ganhar ainda mais espaço. Até que em 2010, com o modelo de negócios ultrapassado, a Blockbuster declarou falência. 2011 marcou o início da expansão da Netflix. Canadá, América Latina, Caribe e Europa começaram a ter acessos ao serviço de streaming. Já estabelecida, a empresa entrou no mercado de produção audiovisual. Seu primeiro produto, House of Cards, série vencedora de 7 prêmios M e 2 globos de ouro. Bom, o resto é história e os números cresceram muito mais. Quanto ao atraso do VHS de Apollo 13, Mark Randolph, cofundador, diz que é apenas uma forma sexy de contar como a Netflix nasceu. Mas fica a lição, a experiência de consumo que uma empresa proporciona é decisiva para a prosperidade do negócio. E um cliente descontente pode até virar seu maior concorrente. Veja você que grande transformação, Samidano. É uma companhia que fazia serviço de entrega de DVDs pelo correio, né? Um modelo de assinatura de DVDs. Sim, sim. Quando estreou lá na Bolsa Eletrônica Nasdaq. Isso foi no ano de 2002. Se eu não estou enganado, ela também não chegou a chamar muita atenção. Passou a desapercebida. E veja hoje como está. Samidano está muito impressionado com essa trajetória. Não, ela valia 15 dólares, hoje perto de 500 dólares, na caixa de 500 dólares um pouquinho a menos. Dona, vamos pensar aí na evolução dela. Primeiro, ela viu lá o mercado de locadoras físico. Então eles fizeram, em vez de você pegar fila, ter problema de catálogo, ir até a locadora, pagar a multa, eles fizeram lá a assinatura. Então já era uma inovação. Depois, eles começaram a fazer o streaming. É o streaming, que é uma baita inovação. Depois, eles falaram, bom, mas a gente está fazendo streaming só de coisa dos outros. Vamos fazer isso. Nova inovação. E o algoritmo deles é um dos mais admirados, robustos, porque eles olham. Qual o seu gosto? Onde você para de ver? Se começa um filme e todo mundo parar de ver em determinado momento, ele fala, pô, essa série tem um problema. E usando tecnologia que, até onde eu sei, muito pouco usada com seus competidores, televisão, até mesmo outros serviços de streaming. Então estão correndo atrás, agora a Netflix virou a bola da vez, a empresa líder do setor. É, e sabe que até mesmo as capas de um mesmo filme aparecem em versões diferentes para diferentes pessoas. Sim, esse é o problema, porque para mim aparece, às vezes, a mesma versão diferente para mim. Aí, às vezes, eu acho que não vi, mas eu já vi o filme. Ah, não. Enfim, o que acontece? Essa máquina de produzir sucessos, quando a gente olha os números, vê qual foi o resultado. Já rendeu 43 vencedores do prêmio M, teve 54 indicados ao Oscar, 8 ganhadores, além de 12 globos de ouro. E isso se reflete em mais assinantes e mais lucros. E se alguém se interessa por essa evolução e quer investir na empresa, como fazer? As ações da Netflix são negociadas lá nos Estados Unidos, na Bolsa Eletrônica Nasdaq e aqui no Brasil. abrimos na B3 o quê? O BDR de código NFLX34. Como você bem sabe, não é uma ação, é um recibo. Um recibo que equivale, acompanha o preço. Exatamente, que oscila conforme a oscilação da ação lá na Bolsa Nasdaq. A tradução, Brazilian Depository Receipts, são certificados que representam empresas estrangeiras e negociados aqui na B3, assim como temos as ADRs, que são, por exemplo, empresas brasileiras, em que seus certificados são negociados para lá. Muito bem. Agora, é comprar e esperar? Vai subindo? Vai? É um investimento de risco? O que você diria, Samidon? De risco. É um setor que tem muito, muito potencial, mas o preço também já revela isso. Então, para ela continuar subindo, vai ter que continuar inovando e fazendo disrupções. Claro que, quanto maior, mais difícil. Também apareceram concorrentes. Você tem no mundo a Amazon Prime, com 150 milhões de inscritos. A Disney, que está chegando aqui, tem 60 milhões no mundo. Aí você tem HBO. No mercado local, você tem a Globo. Então, você precisa, às vezes, você compra as estratégias. O que eu te digo é que a área de tecnologia deles é uma área muito impressionante, muito respeitada. O algoritmo deles faz a diferença. Agora, futuro, ninguém sabe, obviamente, tem risco. Então, qual é a conclusão disso tudo, Samidon? A conclusão é um setor que você tem que analisar, você tem que olhar a tecnologia. Acho que a gente, o objetivo aqui do Café é dar pitacos, dar percepções. Acho que muita gente não conhece muito da Netflix, fora o fato de ser usuário. Muitos nossos assinantes, que o nosso é gratuito, muito melhor que a Netflix. Agora, o deles paga a Netflix. Então, aqui, um outro olhar. Um pouco raio-x, um pouco da história. Eu gostei. Mas também não foi o melhor programa que a gente fez. Não foi. Se perguntar, foi o melhor? Tá no top 5? Não. Não tá. Mas também, pô, é uma minhocada por dia. Cada enxadada é uma minhoca. É. Cada... Não, é um leão por dia. Hoje foi um gatito selvagem. Ha-ha! Dez. Bola de pelos. Mas tudo bem. É... É isso. É isso. Não vai ficar melhor, viu, gente? Tá melhor a gente chamar o giro de notícias. A ação mais perigosa do mercado. É assim que os papéis da Tesla passaram a ser chamados por alguns analistas depois das quedas recentes. Em três pregões, as ações chegaram a cair 22%. A China prepara para outubro o maior IPO da história. O Antigroup, dona da Alibaba e da ByteDance, empresa do TikTok, será listado ao mesmo tempo nas bolsas de Xangai e de Hong Kong. A expectativa é de que levante impressionantes 35 bilhões de dólares com a venda de ações. Hoje, a empresa tem valor de mercado de 250 bilhões de dólares. E já que falei no TikTok, segue a controvérsia sobre o futuro do aplicativo nos Estados Unidos. O governo de Donald Trump sinalizou que concorda com a entrada da americana Oracle no negócio. Mas não se sabe ainda quem vai controlar o TikTok, se a nova parceira ou a ByteDance. Muito bem, notícias dadas, Samidana. Fizemos este panorama importante do que aconteceu de mais relevante e que tem conexão com o seu bolso, com um dos negócios, com os investimentos do Brasil e do mundo. Vamos agora para o fechamento do mercado. O Ibovespa, principal índice da bolsa, terminou o dia com alta de 0,31% e com mais de 97 mil pontos. As ações da IRB Brasil tiveram alta de mais de 6%. Nos destaques negativos, B2W, Embraer e Suzano. Com alta de mais de 1%, o dólar fechou com R$ 5,46. Bom, fechou o mercado, girou as notícias. Cabe ao nosso desejo de um bom dia. Compartilhe, dê o like, aquela força. Nos vemos no próximo Cafeína. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto